E a Laude, a verducha que perdeu duas grandes estrelas, né, agora vem com aspas less, sidehack, Kawanzin e Tuiz, o Kawanzin e o Tuiz entraram no lugar do Saci e do Pancada. Cara, e aí, essa Laude ainda é uma grande favorita? Essa Laude ainda é um time aralhaço ou não é mais? Cara, eu acho que é um time maço, velho. É? É, eu tô com um pressentimento que esse time da Laude vai dar muito certo, velho. Não sei porquê, talvez porque, assim, eu não vou dizer que eu sou muito próximo do Sadak, mas eu jogo muito com o Sadak, ranqueada, faço o Du com ele, a gente troca uma ideia franca na live dele, assim, eu pergunto e tal. E as expectativas em cima do Tuiz e Kawanzin estão gigantescas, porque eles estão fazendo, até onde eu sei, bastidores, os treinos dos caras. Eles não estão perdendo treino, os moleque estão amassando, o Tuiz acabou de trocar de função, ele fazia duelista na TBK, ele tá fazendo controlador agora nesse time. E o Sadak falou pra mim que ele tá comendo o jogo nessa nova função, e, inclusive, eles testaram coisas diferentes. É, o Sadak mudou de função? Não, o Sadak falou pra mim que o Tuiz tá, tipo, se dedicando bastante nessa nova função como controlador. O Kawanzin, cara, ele sempre foi um dos melhores jogadores do país desde o ano passado. Sim. Ele é, ele me surpreendeu muito, porque o primeiro Mundial dele, o primeiro Mundial dele foi Henrique Avic com a Nipe, e ele foi o melhor jogador da Nipe naquele campeonato. Ele sempre se manteve em alto nível, então, assim, pra mim o Kawanzin não era uma aposta, porque ele tá fazendo a função que ele já fazia na Nipe. Agora, o Tuiz foi uma surpresa, assim, e eu entendo o pensamento do Sadak e do time da Laude pra montar e chamar o Tuiz, cara, que é, bom, eu não tenho um cara do nível do pancada no Brasil hoje jogando de controlador. Então, o que que eu posso fazer? Eu chamo um cara mediano de controlador pra ensinar esse cara a jogar, ou eu pego um cara muito fora da curva, que não é controlador, tem 17, 18 anos, pra ensinar esse cara a jogar. Eles fizeram isso, cara, dessa função. Então, chamaram o Tuiz... Eles já acertaram fazendo isso uma vez. Cara, já acertaram fazendo isso uma vez. Esse que era o ponto, mas aí também tem uma equação que é diferente, porque quando eles fizeram isso, eles tinham dois caras muito experientes pra dividir esse peso, que era o Sad e o Saci. O pancada, que era um cara que ele não precisava ser iniciado, porque ele já vinha... E ele já fazia a função de controlador. Exatamente, ele já vinha na função dele, ele já vinha de muita experiência no crossfire, né, e pegaram dois caras novato, pra ensinar tudo do zero. Agora você tem o Sad, ainda sendo o pai, o Les e o Aspas, que pegaram mais experiência, porra, grandes jogadores épicos, mitológicos, mas ainda são jovens e botaram mais dois jovens. É, só que você tem o Frode agora também, né, cara? É, isso que eu ia falar, comissão técnica. Você tem o Frode, o STK. O STK eu conheço, obviamente, do cenário local, mas o Frode, cara, eu já conheço há muito tempo. Inclusive, trocamos uma ideia forte quando ele tava no processo de entrar na Laude e tal. Ele é um ex-jogador norte-americano de CS, um dos melhores que a gente já teve no cenário norte-americano. Ele foi, se eu não me engano, o primeiro jogador do mundo, cara, escreveu um livro sobre CS. Caralho! Ele foi um dos primeiros jogadores do mundo também a dar aula de CS. Isso eu tô falando, tipo, 2008, 2007, faz muito tempo. Caralho! De uma plataforma que se alugava horário com ele pra fazer tudo e tal. Então, é... E é um cara que muita gente não sabe, mas parte da família dele é brasileira. Então, ele fala português. Ele fala... Não, ele não é fluent, talhaço. Mas ele entende. Mas ele entende bastante português. Inclusive, eu tô devendo pra ele jogar nos caras velhos aí. Ele me chamou, deixa eu jogar nos caras velhos e tal. É da hora, hein? Ele tava... Ele joga DNA aqui. Ele tava no Immortal 2 ou Immortal 1 jogando de lá, cara. 120, 130 de ping. Então, é... Acho que foi um time, cara, que eu boto muito expectativa por conta disso. E outra coisa, reitero aqui pra mim, aspas, potencial melhor jogador do mundo. Ele é muito bom. Ele é muito bom de duelista. Ele é... Cara, eu acho que o aspas, esse ano, ele vai bagunçar. Não só no Lock-In, mas nas ligas internacionais. Porque, cara, se no primeiro ano dele competir no real, assim, em eventos importantes, ele já amassou. Imagina agora que ele já tem... Ele já sabe o caminho. Ele já tem a sensação de ser campeão. Sensação amarga de perder um campeonato como... Então, assim, eu boto muita fé no aspas, cara. Acho que... É, eu acho que agora ele vai ser, talvez, junto com o Sadak, uma das vozes ativas nesse time aí, muito forte pra fazer dar certo essa line-up. É, e eu não vejo nele aquele cara que, tipo, ganhou tudo e estrelou, sabe? Aquele cara que ganha tudo e fica, não, agora sou famoso, vou aproveitar a vida. Velho, ele continua com o primeiro game, todas as vezes que eu encontro com ele. Ele tá sempre muito focado, falando do game. Quando eu encontrei ele lá no Prêmio Sports Brasil, que ele copou o prêmio, ganhou tudo. Ele tava também, tipo, super focadão. O Sad, tava sentado eu, ele, o Sad, ali, ele falando do ano, do que ele tava esperando. Então, assim, eu vejo ele também muito hypado ainda. Parece que ele não deixou subir nada, sabe? Cara, eu acho que a Laude deu muita sorte, entre aspas, quando chamou principalmente o Aspas e o Les, cara. Porque, assim, o que esses moleques jogaram no ano passado, ninguém imaginava. E mais do que isso, cara, até conversando com o Sadak e o Saci, a cobrança em cima desses dois jogadores o ano inteiro, de 2022, o Saci até brinca, né? Que teve o documentário da Laude mesmo sendo campeã e teve um documentário da Riot, os três steps lá. E o Saci ou o Sadak fala numa leve assim, cara, a Riot não mostrou, tipo, 30% dos exporros que a gente deu no Les no Aspas durante os treinos aqui. Ou nas trocas de mapas, quando a gente perdia o mapa. Porque, então, assim, o próprio Les, cara, tem uma frase icônica dele, que é quando ele ganha o Mundial, ele fala... A pergunta pra ele fala é que se perder tem que tomar esporro e tem que continuar melhorando. Então, assim, é surreal eles não terem espanado, não terem dado um tilt de falar, mano, o que você tá falando, irmão? Vai dormir, tá ligado? E mais do que isso, cara, eles daram um improve na performance deles nesse ambiente, que eu não vou falar que é um ambiente de muita crítica, cara, porque eu acho que, assim, todo mundo tá querendo ganhar, então eu acho que eles aprenderam a crescer nessa cobrança do Saci, do Sadak, em cima deles e, pô, que os caras tão jogando o Les, mano, o Les é top 1, o Les é top 1, ranqueada brasileira quase toda a season, jogando poucas partidas. O MMR dele é tão alto, os pontos dele são tão altos, cara, que ele ganha, tipo assim, ele ganha 30 partidas, 40 partidas, ele pega top 1, porque ele ganha a grande, sei lá, ganha, tipo, 80, 90% das partidas dele. É bizarro, é bizarro. Então, a loja ainda é um dos... Eu acho, cara, eu acho que vai ser um time que vai brigar muito pra título lá na Liga Internacional. Ó, o caminho deles aqui, vou ver o caminho dos três BRs aqui, o caminho da Laude é Gen.G, aí depois eles vão pegar ali o vencedor de FPX e Carmine Corp. Carmine Corp. Aí depois, caso eles ganhem... Aí eles podem pegar a revanche, né? É, Core, NRG, Detonation ou Giants. Eles podem ter a revanche com a base da Energy, né, que era o opt do ano passado. É FNES, é... É FNES, Crashs, Victor, Son e Ardis, time da Energy. E aí, se ganhar, eles podem pegar ou BBL, ou DRX, ou Cloud9, ou PaperX, ou EG, ou Heretics. Exato. É um caminho muito pesado? Cara, não sei, acho que o caminho é pesado pra todo mundo, Chapão, sendo bem sincero, cara, porque, como eu falei, por exemplo, você tem times do Sudeste Asiático, cara, do Pacífico, a Team Secret, é um time que... Ah, o MIBR e o Talon também. É, você tem MIBR e Talon, então eu... É muito difícil saber... Acho que assim, alguns times aí a gente sabe que, eu imagino que a gente é mais favorito, por exemplo, times do Japão, a Zeta, tá ligado? Eu acho que a gente é favoritaço contra os caras, tá ligado? Independente do nosso time, dos três times jogando. A DFM também, eu acho que é um time que ainda tá surgindo no cenário. Então, agora, por exemplo, dos times da Liga Internacional do EMEA, da Europa, cara, as coisas ficam mais diferentes, tá ligado? Eu acho que todos os times ali são muito cascudo. A gente pegar um time fica um pouco mais difícil, então, do próprio NA também... Então, o cenário tá bem aberto, bem aberto mesmo. Dos brasileiros estreando, eu acho que a Laude, ela é favorita contra a Genji. MIBR, eu acho que é igualdade total. E a FURIA, se eu não me engano, contra quem que a FURIA estreia? A FURIA estreia contra a T1. Então, mais uma equipe que eu acho que dá jogo contra a FURIA, entendeu? E pode pegar a Sentinels logo na segunda rodada. Pode, cara. Não, esse jogo Sentinels e Fanatic é brincadeira, né? Aqui é, saca, aqui é abertura, aqui é isso. Qual a necessidade? É brincadeira. O que ele perdeu, caiu fora. É. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri